O que é o Ronaldinho? As seleções da Copa, as seleções que 4, autoriza o ato, mexe na bola holanda, começa! Faz boa jogada, tocou para a Berkamp, ele viu o Tafarel adiantado, já que a história é goleira adiantada, ele viu o Tafarel adiantado, tentou tocar por cima, tocou por cima do gol o Denis Berkamp. O Zé Carlos, aí o Zé Carlos deu espaço, tocou para o meio, Roberto Carlos toca na bola. Tem que tomar cuidado que ele... Na cobertura lá atrás, chegou o Dunga por baixo, chegou na força, na vontade, para cima do Kleiber, tocando pela linha de fundo, é outro escanteio favorito. Jogadores na área, esse é que é o perigo, eles sobem com 6 jogadores para esperar o cruzamento. Rápido, partiu o Ronaldinho, Zandem atropelou o Ronaldinho, é falta. Vai para o Ronaldinho, botou na frente, partiu o Ronaldinho, pé direito, olha a chance, bateu em cima dele, a marcação do Stam. Esse é o Ronaldinho que o Brasil e o mundo inteiro querem ver. O Zé Carlos, pela direita, capricha, Zé acredita, por baixo pintou o corte do Zandem. Esse é o Zé Carlos, está com o Roberto Carlos, lá vem cruzamento, bola para a área, no capricho, para Bebeto, subiu no meio dos grandalhões. Bem Bebeto com a noção exata do tempo de bola, no meio de dois grandalhões. Tocou para a Zandem, olha o cruzamento, o Kleiber meteu a cabeça, um terrível susto para a seleção. A jogada vem na esquerda aqui com o Zé Carlos, foi atrás do Zandem, deu uma pancada no Zandem e vai tomar o primeiro cartão amarelo. Aí o primeiro cartão amarelo do jogo, a entrada muito... Olha o lançamento para Bebeto, passou da linha da bola na cara do gol. Outro bom momento para a seleção brasileira, enfiada de bola do Rivaldo para o Bebeto. Deixou passar o Zandem, olha o cruzamento. Agora o Ronaldinho partiu de frente, é a tabela com o Leonardo, pediu a falta por trás, a falta em cima dele. Ali a falta em cima do Ronaldinho que fica sentindo. A esperança partiu o Roberto, seu fraquinha, fraquinha. Aí o Rivaldo para a Yonk, vem chegando ao lado, olha o cruzamento. O Júnior nem saiu do chão, o Klaiver jogou o corpo em cima dele e conseguiu o toque de cabeça. Zero para a Holanda, daqui a pouquinho o show do intervalo. Prepare aí o seu coração, como você vai ver o músculo ali. Rivaldo para o Ronaldinho, olha o gol, 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 olha o gol. Gol! Brasil! É do Brasil! Brasil! É do toque de cabeça, tá fora! Roberto Carlos, o Klaiver se desespera. O Vanderbê, o Ronaldinho, o Vander Sarr, insistiu. O Dunga ao lado, cresceu na parada, Vander Sarr. Outro grande momento. Todo o time holandês por lá. Olha o Klaiver, no que matou, deixou o Dunga no meio do caminho. Olha a devolução, Tafarel com firmeza no centro do gol. Firmíssima defesa de Tafarel. Para Cocu, adiantou o Zé Carlos, ele bateu para o gol, saiu à direita do gol do Brasil. Você é Ronaldinho! Vai Ronaldinho! Vai Ronaldinho! Olha o Ronaldinho! Por trás, ele pediu o Pelotinha, rascou a trave! Ronaldinho não se definiu. Vai para cima, arriscou, bateu! Afarel foi no ar. Tenta a finta, ainda Denilson. Faz a jogada, olha o cruzamento do Rivaldo! Tocou no goleiro! Se salva a Holanda! Aí o Yonk teve tudo de novo. O que é jogada em cima do Vinter? Ele é muito boa. Botou para o meio! Outra vez os deuses do futebol! Lá vai Roberto Dini, fundo! Bateu cruzado, passou na frente do gol de Vanderson. Ronaldinho, olha o cruzamento! Olha o cruzamento na área brasileira! O Cláver subiu do meio da defesa do Brasil! Aos 41 e 30! O Grandalhão em cima do pequenininho! Sai que é sua, Tafarel! Eles estão botando o 17, o Grandalhão brasileira! Cláver arriscou, bateu, Tafarel! Salva de novo! Deu pane geral! Está o senhor! Ali Mohamed Moussaim! Final! Tiza, mexe na bola o Brasil! Começa ainda a jogada de Emerson! Botou na frente, arriscou, bateu para o gol! Precipitou aí, atiro de meta para a Holanda! Aí Roberto tocou para ele, Vanderson tirou o Ronaldinho! Puxou, em cima da linha, atira o holandês, Frank de Boer! Outra vez foi chegando a seleção! Decidi, chamou o Ronaldinho, fez a finta, vai tentar decidir bater o Vanderson! Faz a defesa! Lateral Brasil de novo, o Ronaldinho chamou a responsável! Partiu e o Tafarel! Vai para fazer a defesa! Vanhoendonk! Que bate firme na colocação! O lançamento nas costas da defesa! Kluiver bateu! Passou muito perto! Passou muito perto! Zé Carlos! Tentaria de fundo, cruzamento! A bola saiu prensada! O Brasil teve outra vez a chance de Ronaldinho... E tem que ter paciência e coração! Aí toca na bola! Ronaldinho, saiu o stand! Grande Ronaldinho! Botou na frente, lá vai Ronaldinho! Por trás, a entrada, a bola vai pela linha de fundo! É escanteio! Arrancada de Ronaldinho com cara de Ronaldinho com cara de... Decidiu, Rivaldo! Pela esquerda bateu para o gol! Ninguém mais tem força para chutar! A realidade é essa! O Brasil pode até bater, Emerson! Pode até bater! Quem sabe é o gol da Copa, bate para fora o Emerson! Vander Sartre se desespera! Vai terminar o jogo, Aldeira riscou! Bateu! Vander Sartre pegou! Pegou a seleção brasileira! Chegou próximo do gol várias vezes! Ficou no 0x0 da prorrogação! Ronaldinho, partiu o Ronaldinho, bateu o gol! É no Brasil! Brasil! Ronaldinho! Sai que é sua, Tafarel, partiu o Frank Deboe! Ele é gol da Holanda! Para o pé esquerdo! Ele, Vander Sartre, partiu o Rivaldo, bateu o gol! Brasil! É no Brasil! É no Brasil! Lá vai ele! Partiu o Tafarel! Foi nela por muito pouco! Ele, Vander Sartre, partiu o Emerson, bateu! Gol! Brasil! É do Brasil! É mais um agora! Na perna esquerda! Ele, Tafarel! Sai, 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 sai que é sua, Tafarel! Batiu o Dunga, ela vai para a direita, bateu! Gol! Brasil! É do Brasil! É direito contra o Tafarel! Batiu, bateu, Tafarel! Sai! Brasil! Sai! Sai que é sua, Tafarel! Brasil!